Para que serve o taquímetro? Saudações e complicações pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é e para que serve o taquímetro, que é aquela escala que fica aqui no bezel de alguns relógios. Para que serve esse tal de taquímetro? A palavra taquímetro vem do grego, é uma junção de duas palavras, a palavra takos, que quer dizer rápido, e a palavra metro, que quer dizer medição. Seria numa tradução livre algo como medição de rapidez. E essa escala serve para você fazer alguns tipos de medição. As principais é você fazer uma medição de tempo com base num deslocamento conhecido, e vice-versa, você medir o deslocamento com base num tempo conhecido. Fica um pouquinho complicado de falar assim, mas com os exemplos que eu montei para mostrar para vocês, fica muito mais claro e você vai ver que pode ser mesmo até útil para o seu dia a dia. Vamos dar uma conferida nos exemplos que eu bolei para vocês? Para exemplificar o uso do taquímetro, nós vamos utilizar esse SWOT Irony, que possui essa função aqui, o taquímetro, aqui na parte externa, aqui nesse bezel. O que significa essa numeração aqui do taquímetro? Ele é a quantidade de segundos que existe em uma hora. Ou seja, ele começaria aqui com 3.600 e iria diminuindo aqui progressivamente até chegar a 60. Esse taquímetro, ele menciona aqui quilômetros por hora, mas na verdade você pode utilizar ele para várias unidades de medição, não só quilômetros por hora, como milhas por hora, milhas náuticas. Eu vou exemplificar e você vai entender direitinho. O primeiro exemplo é a medição de um circuito de 1 quilômetro. Se você quer fazer uma medição, por exemplo, de um circuito que você sabe que ele tem 1 quilômetro, e por exemplo, um automóvel vai dar essa volta de 1 quilômetro, você quer saber qual é a velocidade média desse carro no final da volta, basta quando o carro começar a dar a volta, você aciona o cronógrafo, certo? E quando ele terminar a volta, quando ele chegar no ponto B aqui, que fizer 1 quilômetro, você zera. Quando você zerar o cronógrafo, ele vai estar te mostrando qual é a velocidade média desse carro para dar esse 1 quilômetro, essa volta de 1 quilômetro. Digamos que você, quando o carro saiu da posição A, você inicia o cronógrafo, quando ele chega no ponto B, ele passou aqui, demorou 30 segundos. Então, você sabe que ele chegou a uma média de 120 quilômetros por hora na média para dar essa volta do ponto A ao ponto B. Isso utilizando o padrão quilômetro por hora, mas também pode ser utilizado milhas por hora, que é o exemplo número 2 que eu vou passar para vocês. Então, está aí o exemplo número 2. É a mesma coisa, fazer a medição de um circuito, digamos, de 1 milha do ponto A ao ponto B. Digamos que o carro tenha começado do ponto A, certo? Você aciona o cronógrafo e quando chegar ao ponto B, você para o cronógrafo. Esse tempo que você marcou, certo? Vai ser a velocidade média desse carro para dar essa volta de 1 milha. Digamos que ele tenha iniciado no ponto A, você aciona o cronógrafo, certo? E quando deu 45 segundos, ele chegou ao ponto B. Você para o cronógrafo. Quando você chegar aqui aos 45 segundos, você vai saber, através do taquímetro, que ele chegou a uma velocidade média de 80 milhas por hora. Exemplo 3. Você pode fazer também o cálculo do deslocamento com uma velocidade conhecida. Suponhamos que você esteja em um avião a 700 quilômetros por hora. Você sabe que você está se deslocando 1 quilômetro a cada 5 segundos, aproximadamente. Ou se você estiver, por exemplo, em um carro que esteja se deslocando a 120 quilômetros por hora, você vai estar andando aí 1 quilômetro a cada 30 segundos. Exemplo 4. Suponhamos que você esteja em um automóvel que mantém uma velocidade constante de 80 quilômetros por hora e você vê uma placa de um posto a 10 quilômetros. Se você usar o seu taquímetro, você vê aqui a sua velocidade constante de 80. Então, através do taquímetro, você vê que você se desloca 1 quilômetro a cada 45 segundos. Logo, este posto, que está a 10 quilômetros, vai demorar em torno de 450 segundos para você chegar nesse posto, ou em torno de 7 minutos e meio, fazendo aí um pouquinho de matemática, fazendo essa conversão. Um cálculo bem bacana que você pode utilizar também o taquímetro é sobre o volume de produção. Vamos supor, aqui no exemplo 5, que você tenha uma linha de produção que ela monte uma unidade a cada 15 segundos. Se você utilizar o seu taquímetro, você vai ver que, se ele produz uma unidade a cada 15 segundos, você tem uma produção de 250 unidades por hora. Um cálculo que você pode utilizar também é sobre o deslocamento com uma unidade até menor do que a capacidade do taquímetro. Digamos que você esteja num navio que ele esteja se deslocando a 20 milhas náuticas por hora. Você quer saber quanto tempo ele demora para percorrer uma milha náutica. Se você utilizar o taquímetro, você vê que ele só vem até 60. Mas 60 são três partes de 20. Ou seja, a cada três minutos, a cada três voltas, no cronógrafo, eu percorro uma milha náutica. E vamos aqui ao último exemplo. Vamos supor que você queira fazer uma medição da sua velocidade média de uma corrida sua. Digamos que você tenha corrido 100 metros em 30 segundos. Se você utilizar aqui o seu taquímetro, você vai ver que aqui em 30 segundos existe a marcação de 120. Mas é claro que você não manteve uma velocidade média de 120 km por hora para vencer esses 100 metros. Então como que você faz essa conversão? 100 metros é um décimo de um quilômetro. Ou seja, se eu pegar esse 120 aqui e dividir por 10, aí sim eu tenho a minha velocidade média para vencer esses 100 metros. Logo, se você fez 100 metros em 30 segundos, você manteve uma velocidade média de 12 km por hora. Gostaram desses exemplos, pessoal? Vale um joinha? Bacana, né? Garanto que você nunca mais vai olhar para um taquímetro da mesma forma. Não se esqueça, pessoal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha e não deixe de visitar o nosso site, gmt-3.com.br Esse foi uma explicação sobre como funciona o taquímetro. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês, pessoal.